Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal Agora a gente tá aqui saindo do Airbnb que a gente alugou E a gente vai lá pra Santa Terezinha do Itaipu, eu quero filmar pra vocês Vou lá mostrar pro Gabriel onde eu estudava, quero deixar isso registrado Porque eu não sei quando que eu vou voltar e quero mostrar minha escola, enfim Quero mostrar minha escola, onde eu estudava, quero mostrar pra ele um pouco da cidade também E vou levar vocês comigo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo e bora lá Agora a gente desceu ali a 277, né? Pela Marginal Estamos esperando aqui, ó gente, por baixo do viaduto E sinceramente vai pegar uma rua, vou botar o final e vira a mão esquerda É só isso que a gente vai fazer, porque a gente vai chegar lá Falei pro Gabriel, essa cidade, gente, ela tem duas ruas principais E é só essas duas que a gente vai mesmo, não tem mais o que ver E é uma cidade tão pequenininha, mas eu gosto bastante daqui Eu queria dividir com ele essa parte da minha infância, enfim Mas eu vou mostrar pra vocês o caminho Ó o pet aí Isso aí não tinha, esse material de construção não tinha quando eu morava aqui Vou mandar uma foto pra minha mãe entrevistar aqui, né? A mesma coisa, vou mandar foto pra ela também Uma cidade vermelhinha, gente, Paranazão, barro vermelho O Gabriel, que ficou surpresa, minha sogra também, que esse barro vermelhão Eu já sabia É, minha sogra achou engraçado que o barro aqui é bem vermelho Não é um barro vermelho, é um barro muito vermelho Aqui é o bosque que eu te falei, amor A gente pode ir aí, tá fresquinho Aí passa por dentro do bosque todo É tão bonito aqui, eu gosto tanto Ó, e aqui é a pracinha da cidade, gente, a única A pracinha, ó Fizer reformaram, tem uns brinquedos lá Mais novos Ah, e só tiraram já a decoração de Natal, né? Tiraram meio cedo esse ano a decoração Ou nem colocaram, pois é Ou nem colocaram decoração de Natal esse ano na pracinha da cidade Mas é isso, ó Ai, que saudade dessa cidade Tudo muda e nada muda ao mesmo tempo, como é que pode? Continuando aqui a rua principal Ui, bombada Morto, o cuido vai mais devagar aqui Eu tenho que prestar atenção daqui Acho que já entrava Vai Ai, eu acho que é a próxima, talvez Quando é que nós estamos É, vai mais um pouquinho É, mais duas Não é essa, a próxima A próxima que entra Não é essa? É, a próxima A próxima É a esquerda A direita Sou péssima GPS Aqui é a Aham É essa aí mesmo Ah, o Mário Mário Mariotti Ó, gente, eu acho que aquele caminhão lá Não quero dizer nada pra vocês Mas eu acho que aquele caminhão lá eu conheço Brincadeira Aqui Deixa eu tentar me localizar Aquele caminhão eu acho que é do pai da Lígia Ou que tá parado ali, talvez Porque ele é caminhoneiro Moro ali Sei lá, não sei daí Não conheço ninguém Gente, aqui Esse colégio aqui é o Caique É o colégio que eu estudava E ali na frente É o departamento de cultura Onde eu fazia balé Que eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui é o Caique Ginásio E lá, ó Lá é o departamento de cultura Mas, né Tá tudo fechado Não dá pra mostrar nada Mas é isso Continua exatamente a mesma coisa A mesma coisa E agora A gente chegou aqui na prefeitura de São Terezinha do Taipu E eles fizeram uma decoração de Natal, ó Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui A cidade tá tão bonitinha A minha cidade pequenininha Que ninguém conhece Que eu falo que eu morava em Foz do Iguaçu Porque quando eu falo em São Terezinha Ninguém sabe nem onde é que fica no mapa Mas tudo bem É, mostrei pro Gabriel lá os lugares Que Onde eu morei e tal E, ó Bonitões colocaram esses Canudos aí Que eu não sei o que é A arvorezinha Ó Lá tem um globo Lá tem um parquinho também Que eu acho que é novo Ai, que bonitinho Pra criança tirar foto Não, menina Ai, eu vou tirar foto aí Verdade Deve tá quente Que é uma coisa Não dá nem de sentar Não dá de sentar Olha Ó, e aqui, gente Eles colocaram o Feliz Natal Deve ter acontecido alguma coisa aí De evento que eu não sei Ali tem uma bota Um presente E aqui tem outro Trenó Provavelmente pra tirar foto É, pra tirar foto também Mas ali tá com uma lona Que Não, deve tá ferrado Não deve ficar É, deve tá muito quente Essa cidade tá muito quente, ó E as renas E o presépio O presépio que fala, né O presépio Menino Jesus Eu achei tão bonitinho Que eles fizeram aqui Eles sempre fazem Uma decoraçãozinha de Natal, né Mas Tá bem bonito Ó, o Globo Ali era a biblioteca Provavelmente não é mais, né Mas era ali, ó A biblioteca da cidade Ali, ó Ali era a biblioteca Ainda é? Será que tem alguma É a biblioteca Ali, ó A biblioteca municipal Só que Ó, eu acho que Aqui é outra coisa Ali é a biblioteca, então A biblioteca municipal Correio Gente É uma cidadezinha pequena, né Olha que lindo isso Ai, vou tirar uma foto aqui E agora a gente vai embora Porque eu mostrei pro Gabriel Basicamente a cidade inteira Em 30 minutos, né amor É, muito O que você O que você achou, amor Do passeio Da nossa Da minha cidade Duas avenidas pequenas Não, tá muito Tá muito escuro aqui Depois a gente fala Então, gente Mais uma vez Eu tô aqui pra encerrar O vídeo com vocês, tá Ficou o vídeo Extremamente curtinho Porque a cidade, gente É minúscula, minúscula, minúscula Eu coloquei no GPS Da saída da BR ali, né Que é a BR A mesma BR que vai pra Fausa do Iguaçu Volta pra ir pra Santa Terezinha, né E ali da saída da BR Até onde é a casa que eu morava Que basicamente corta a cidade inteira O lado esquerdo ou direito Depende do ponto de vista, né Da cidade ali Onde fica a prefeitura e tal Corta a cidade Que eu digo É a cidade A parte onde eu morava da cidade Porque o outro lado Eu quase não ia, né E essa parte que corta assim Da BR até lá na casa São dois quilômetros Então é minúscula a cidade Minúscula mesmo E a cidade inteira Eu acho de Santa Terezinha e Taipu Tem 30 mil habitantes Se eu não tô enganada É isso Então é uma cidade muito pequenininha mesmo Mostrei pro Gabriel Tipo postinho de saúde Colégio É tudo muito perto, sabe Colégio de ensino médio É muito perto do de fundamental A prefeitura Dá pra ir fazer tudo a pé É uma cidade tão gostosa, gente Vocês não fazem ideia Da saudade que eu tava, sabe Então ficou um vídeo de curtinho Eu nem ia postar esse vlog pra vocês Porque eu sei que é uma coisa Que não vai interessar basicamente a ninguém Mas eu queria ter esse vídeo no meu canal Pra eu assistir depois, entendeu Pra eu assistir, relembrar Poder olhar Porque eu não sei, sinceramente Eu não sei Pode ser que eu volte pra Foz no ano que vem Ou pode ser que demore muitos anos Afinal, eu demorei 13 anos Pra ir pra lá de novo Eu sei que, claro Eu era criança e tal, né Eu tenho 23 anos ainda Então eu vim embora com 10 anos Meio que não tinha, né Como eu voltar pra lá Tipo, se minha mãe não voltasse, né Não tinha muita opção Mas agora, quando eu pude Eu voltei E eu espero fazer essa viagem Mais vezes, com certeza Não é uma viagem tão perto É uma viagem que gasta muito, né Gasta gasolina Tudo é caro Mas foi uma viagem, assim Que, nossa Que eu tava precisando muito fazer Sabe Muito, muito, muito mesmo Ver a minha infância de volta Rever amigos Rever minha ex-babá Rever minha melhor amiga de infância Então foi muito legal Apesar de ter sido bem corrido, né Também não gravei pra vocês Porque, gente Momentos íntimos, né Tipo, eu não ia gravar lá No meio das pessoas Apesar de que a minha amiga Ela sabe que eu tenho canal Tudo Mas eu queria aproveitar O momento de verdade Com as pessoas Afinal, não sei Quando eu vou poder voltar pra lá Mas é isso, gente Quis muito compartilhar Esse vídeo com vocês E até pra eu deixar De recordação Quero mandar pra minha mãe Também pra ela poder Rever a cidade E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E amanhã A gente retorna A nossa programação normal Dos vlogs de Foz do Iguaçu Tá Clique em gostei aqui embaixo Se você gostou De rever aí A minha vida, né A minha infância Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo E tchau E tchau